A Câmara do Recife promoveu uma reunião solene em homenagem aos 122 anos do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Fundado no Recife em 1902, foi o primeiro Seminário Batista da América Latina. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Fred Ferreira. O Seminário Batista do Norte foi o primeiro seminário aqui do Brasil, onde tem espalhado a mensagem de Deus por todo o Brasil e todo o mundo. Já participou aí no período de duas guerras o seminário e está firme, levando a palavra de Deus a todas aquelas pessoas que passam pelo seminário. Então, para mim, como parlamentar cristão, evangélico, para mim é uma grande honra estar representando o povo batista aqui na Casa do Povo. A solenidade foi presidida pelo vereador Paulo Muniz e contou com a presença de representantes de diversas instituições religiosas, além de integrantes do seminário. Todos acompanharam a entrega de uma placa comemorativa pelos 122 anos da instituição ao pastor Ronaldo Robson. É um sentimento de alegria, de fazer parte dessa história, de poder entender, compreender que a Câmara Municipal do Recife entende o valor e a importância de instituições centenárias, instituições que valorizam valores como educação, valores cristãos e só tem o motivo de agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a essa casa, essa casa que tem dedicado sua vida, seus valores, seu trabalho ao bem-estar da sociedade do Recife. E como coordenador do seminário, Seminário do Norte, quero registrar a minha alegria e a minha gratidão. Em vídeo exibido no plenário, o diretor-geral do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil também agradeceu a homenagem. Agradecer o reconhecimento pelo vereador Fred Ferreira em homenagear essa instituição com 122 anos de história, formando líderes vocacionados para os ministérios cristãos, para abençoar igrejas e comunidade. E a cerimônia ainda ganhou música com as apresentações do coro Cristolândia. E do coro sinfônico. Grande é o Senhor, é digno de glória. Grande é o Senhor, daremos louvor. Grande é o Senhor, vamos levantar, irmã, vamos levantar. Grande é o Senhor, vamos levantar, irmã, vamos levantar.